Oi gente, tudo bem? Bom, imagino que vocês já devem estar familiarizados, né? A gente tá desde segunda-feira nesse novo esquema. Então, a aula vai estar disponível pra vocês já cedo, na quinta-feira. E à noite eu espero encontrar vocês na nossa sala do Google Meet ou do Zoom, não vou lembrar agora. Mas, enfim, eu vou estar esperando vocês. A nossa aula de hoje é a continuação de antes da gente entrar nesse pequeno recesso, tá? Que a gente tava vendo metabolismo energético. A gente chegou a passar um geral do que é o metabolismo energético. Então, aqui, por exemplo, a primeira slide nosso. Aliás, o segundo, né? A primeira era só a capa. A gente vai ter, principalmente, o que é o metabolismo humano nosso. Todo esse mapa gigantesco de reações químicas ocorre dentro do nosso corpo. Porém, se vocês lembrarem, eles não vão ocorrer de maneira simultânea. Obviamente, a gente tem... Vamos colocar reações positivas e reações negativas, tá? Ou seja, reações de síntese e reações de degradação. Se tá ocorrendo a síntese, obviamente o oposto dela, que é a degradação, não vai ocorrer. Ela vai estar inibida. E quando vai ocorrer a degradação, obviamente a síntese não vai ocorrer. Uma reação acaba inibindo a outra, tá? Dentro desse mapa gigantesco aqui. Se vocês olharem no ponto central, vocês vão perceber um círculo. Esse círculo, obviamente, é o nosso ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, que é mais famoso. E o que a gente tá trabalhando hoje, que nada mais é do que a respiração oxidativa, ou a nossa cadeia respiratória, ou a respiração aeróbica, é... tem como ponto central o ciclo de Krebs, tá? Ele vai seguir, basicamente, esse eixo central do nosso mapa metabólico. Então, aqui a gente tem um esqueminha, mais didático, mais colorido, mais legal pra gente ver, né? Então, a gente tem ali a glicose entrando, o oxigênio entrando no nosso corpo, indo pra nossa célula. A nossa mitocôndria ali é a nossa bomba protetor... Nossa bomba que vai produzir, ou produtora, a palavra. É a nossa bomba produtora de ATPs, tá? Porém, pra ela fazer isso, a gente tem a primeira etapa da nossa glicólise, que é a... Aliás, a gente tem a nossa primeira etapa da respiração celular, que é a glicólise. E ela ocorre na matriz celular. Nessa etapa, a gente tem a glicose, ela começa a ser quebrada, e ela vai ser formada, ou vai ser transformada, aliás, em duas moléculas de piruvato. Esse piruvato vai entrar dentro da mitocôndria, e aí a gente vai descobrir o que acontece na aula de hoje, tá? Então, esse foi o último slide que a gente viu antes das férias, que era basicamente um resumo de toda a glicólise. Que você começava ali com uma molécula de glicose, seis carbonos, e iria... Desculpa... Iria terminar com duas de ácido pirúvico, ou de piruvato, tá? Que são duas moléculas de três carbonos cada. Dentro da glicólise, a gente divide em fase preparatória e fase de pagamento. Fase preparatória, a gente vai gastar dois ATPs pra ativar a molécula. A gente ativa ela na primeira etapa e na terceira etapa. E depois, na fase de pagamento, a gente produz quatro ATPs. Aí entra aquele saldo líquido. Gastei dois, mas produzi quatro ao todo. Produzi dois ATPs, tá? Agora, sobre o ciclo de Krebs, então. Esse ácido pirúvico, que formou ali no citoplasma, ele vai vir pra dentro da mitocôndria, e ali dentro da matriz mitocondrial, vai ter uma enzima, que a gente vai chamar ela de coenzima A, ou COA. Esse ácido pirúvico vai reagir e vai formar a acetilcoenzima A. Esse acetilcoenzima A é o que a gente chama de intermediário comum, tá? Porque glicídios, lipídios, proteínas, enfim, açúcar, gordura, proteína, todos eles vão precisar, ou vão ser transformados em acetilcoenzima. O ciclo de Krebs, ele só funciona com esse tipo de molécula, tá? Então, a gente fala que é o intermediário comum das reações. Independente de qual é o produto inicial, ele vai ser transformado em acetilcoenzima. No caso dos açúcares, passa pela glicólise, tá? Então, aí, a gente tem um esqueminha da reação química, então, eu tenho a molécula de piruvato, vai entrar o NAD+, forma NADH, entra coenzima, sai o gás carbônico, tá? E aí, a gente forma acetilcoenzima. Tenho o meu metabólito comum. Pra onde eu vou? Pra casa descansar, mentira. A gente vai pro nosso ciclo de Krebs, tá? A acetilcoenzima perdeu um gás carbônico ali na transformação dela, já produziu um NADH ali. E aí, depois, vocês vão perceber que, durante o ciclo de Krebs, ela vai liberar mais duas moléculas de gás carbônico. Por que eu tô falando isso? Porque, quando a gente fala de ciclo, dá a entender que é um processo contínuo. É um processo que ele vai se repetindo. E é isso que acontece, tá? A acetilcoenzima, ela entra nesse processo. Ela vai soltar a coenzima A. Depois, essa coenzima A, ela acaba retornando. Depois, ela sai. Enfim. A coenzima A, ela fica participando ali. Ela não é degradada. Porém, o piruvato, que entrou com três carbonos, perdeu um na matriz mitocondrial e vai perder mais dois carbonos durante esse ciclo, que é os dois gás carbônicos que também vão se formar ali. Então, se eu perguntar pra vocês aonde que o piruvato vai ou no que o piruvato é transformado, vocês podem crer que ele vai ser transformado. E a resposta é gás carbônico, tá? Quando? No momento que ele é transformado em acetilcoenzima, ele perde um carbono. E depois, durante o ciclo de Krebs, ele vai perder os dois restantes, tá? Nossa, mas e a coenzima A? Ela não se perde? Não. Ela entra inteira na molécula, ela sai quando ela se quebra inteira, tá? E ela vai sempre ficar ali pronta pra nova molécula de piruvato que vai vir pra matriz, tá? Por isso que é um ciclo. E aí, aqui a gente já tem o nosso primeiro esqueminha do ciclo de Krebs. Então, você tem aí acetilcoenzima entrando. Perceba que tá bem identificado os dois carbonos. Ela vai reagir, vai formar o ácido cítrico. Esse ácido cítrico, ele vai ter seis carbonos, tá? Vai passar por uma reação, vai soltar o primeiro carbono em forma de gás carbônico. Então, é esse COO aí. Vai produzir NAD, tá? Aí, ele vai ser reduzido pra cinco carbonos. Vai passar por uma segunda reação, também libera gás carbônico. E aí, de cinco, ele cai pra quatro. Depois, vai ter uma outra reação, onde ele vai formar um GTP. Nesse esquema, eles colocaram como ADP. Mas, mais pra frente, vocês vão ver que é GTP, tá? Porém, ele é igual. É uma molécula igual ao ATP. Tanto que é GDP, que se transforma em GTP. GTP, guanina difosfato vira guanina trifosfato. Meu Deus, mas quanto nome! Qual que é a diferença? Simples. Se um é adenina trifosfato, o outro é guanina trifosfato. Adenina, guanina... Já estão lembrando, né? Bases nitrogenadas. É isso que muda da molécula. A função dela e como ela funciona é a mesma coisa. Através da quebra ou da adesão de um grupo de fosfato, ela armazena energia, né? Palavra bonita, é isso, né? Olha só. Vou emoldurar na parede. Enfim. Aí, a gente avança aqui. Vai ter a produção de FADH. Na reação seguinte, a gente tem a produção de NADH. E aí, vai formar o ácido oxaloacético, que é o nosso produto final, entre aspas, do nosso ciclo. O que esse ácido oxaloacético vai fazer? Vai reagir com uma nova molécula de acetilcoenzima e começa todo o processo de novo. Então, isso praticamente nunca vai parar, tá? A não ser que você não tenha oxigênio no seu corpo. Aí, ele para. Então, vamos lá. O início da onde, só para reintegrar vocês. A gente vai ter acetilcoenzima reagindo com o oxaloacetato, ou o ácido oxaloacético, que a gente acabou de falar dele. E aí, vai formar o ácido cítrico, ou citrato. Mesmo nome. Para a mesma substância, tá? Por isso que vocês vão ter em alguns vestibulares, em alguns livros, o nome ciclo de Krebs e outros o nome ciclo do ácido cítrico, tá? Porque, basicamente, é a primeira transformação que ele passa, que seria o ácido cítrico. Aqui, a gente tem o nosso esqueminha do ciclo de Krebs. Uma pausa para vocês absorverem. Observem essa imagem, ela é linda. Tem um monte de reação, tá? Eu vou passar alguns pormenores delas, porém, eu já adianto. Não precisa decorar tudo. Até porque o boom e o importante do ciclo de Krebs não é o que está acontecendo, mas o que está saindo dele. Então, observem um pouquinho aí, enquanto eu tomo água. Molhei. Enfim, vamos lá, então. Formou o ácido coenzima, reagiu lá com o oxaloacetato, formou o citrato. Citrato é uma molécula de seis carbonos, tá? Vai sofrer uma desidratação, vira cisaconinato, aconitatato. Sofre outra desidratação, por isso está saindo água. Vai formar o deisocitrato, ou deltaisocitrato. Em seguida, vai formar o alfa-cetoglutarato. Nessa transformação de isocitrato para cetoglutarato, a gente tem a formação de NADH e gás carbônico. Então, tchau, carbono. De seis moléculas de carbono, a gente reduz para cinco e forma NADH. Do cetoglutarato, a gente forma suxinilcoenzima. Então, nessa reação, tem a formação de NADH, sai o CO2 e volta uma coenzima. Lembra que a gente perde a coenzima lá em cima, depois ela retorna. Do suxinil, ele vai virar suxinato, sai a coenzima e sai também o GTP, que eu acabei de falar, que é similar ao ATP. O suxinato vai virar fumarato e vai formar FADH. Depois do fumarato, ele vai virar malato, através de uma hidratação, entra água. E depois o malato vira oxaloacetato, formando NADH2. O que vocês têm que decorar disso? Saída de gás carbônico, tá sabendo? Já falamos. E também NADH, FADH e o GTP, que são formados. E também que é um ciclo, tá? Porque é importante você decorar, ou melhor, você entender que o ciclo de Krebs, é essas nove reações químicas consecutivas que formam NADH e FADH. Elas vão liberando energia, essas energias vêm na forma de elétrons, tá? E elas vão ser, essa energia liberada, elas vão ser absorvidas por essas moléculas transportadoras de energia. Por isso que se forma esse NADH, esse FADH e o GTP. O NADH e o FADH, eles vão ir para o nosso terceiro passo da respiração. Por isso que a gente está batendo muito nessa tecla, tá? Então, só para fechar a segunda etapa. A cada ciclo, a gente vai formar três NADH, um FADH e um GTP. Porém, você precisa lembrar que entra uma glicose, ela forma duas moléculas de piruvato. Entra duas moléculas de piruvato na mitocôndria, lá na matriz elas vão reagir, vão formar duas moléculas de acetilcoenzima e aí a gente vai ter quantos ciclos rodando? Dois. Então, ao total do ciclo, a gente tem seis NADH, dois FADHs, dois GTP e quatro gás carbônico, tá? Guardem isso. Aqui, então, a gente tem uma tabelinha. Na glicólise, a gente forma dois NADH, FADH nenhum, ATP, dois. Mentira, a gente forma quatro, porém gastamos dois, fica dois. Na transformação do piruvato para acetilcoenzima, forma mais dois NADH e depois os dois ciclos de Krebs, a gente vai ter seis NADH, dois FADHs e dois GTP. totalizando até agora, na primeira e na segunda fase da respiração aeróbica, a gente tem dez NADH, dois FADHs e quatro ATPs, ou seja, dois ATPs, dois GTPs, tá? O ATP, o GTP, vai ser utilizado pela célula, pela mitocôndria, enfim, já está ali pronto para ser utilizado, ótimo. ATP, uso em tudo que eu vou, qualquer reação química que eu vou realizar. GTP, aonde que eu uso? Índice síntese de proteínas, tá? Então, dependendo do tipo de proteína, ela vai precisar de uma energia específica, essa energia, ela vem do GTP, tá? Específico demais, não vamos entrar em questões, porque vocês vão querer estudar isso e, de repente, não vai cair no vestibular. Então, a gente filtra e foca no que vai te garantir uma maior quantidade de acertos e futura aprovação, tá? Então, até aqui, a parte da energia já feita, tá ótima, vai ser consumida, abraço. Esse NAD e esse FAD, o que que eu vou fazer com esses bichos? Aonde que eu vou enfiar eles? Não responda, por favor, mantenha o nível. Enfim, o NAD e o FAD, eles vão ser convertidos em ATPs na nossa terceira etapa da respiração, tá? Que é a nossa cadeia ou nossa fosforulização oxidativa ou nossa cadeia de transportadora de elétrons. E isso vai ocorrer nas cristas mitocondriais, tá? Dentro desse terceiro processo, eu preciso pontuar que o receptor final dos elétrons é o oxigênio e o produto resultante disso é a água. Então, de tudo isso, os elétrons finais vão ser recebidos pelo oxigênio e formam a água, tá? Então, fosforulização oxidativa ao todo vai formar 26 moléculas de ATPs por molécula de glicose. Nossa, como assim? Simples. A gente já formou quatro. Dois ATPs na glicólise, dois GTP no ciclo de Krebs e agora a gente vai formar mais 26 moléculas de ATPs com aqueles 10 NAD e os dois FADs que a gente formou, tá? Como isso vai ser convertido em ATP? A gente vai descobrir. Então, vamos lá. Gente, dentro dessa fosforulização oxidativa, a gente tem o que chama de complexo enzimático ou cadeia transportadora de elétrons. Essas cadeias, elas são compostas de cinco complexos proteicos. A gente tem o complexo 1, 2, 3, 4 e ATP sintetase ou complexo 5 que é a mesma coisa, tá? Qual vai ser a função? Os quatro primeiros, eles têm como função pegar essa energia do NAD e do FAD e usar ela para bombear elétrons para o espaço entre as membranas da mitocôndria. como assim? Lembra comigo? A mitocôndria, ela é uma molécula de bicamada. Ou seja, ela tem a camada externa e ela tem a camada interna. E a camada interna, ela forma aquelas cristas mitocondriais, ela é toda enrugadinha por dentro. Dito isso, como são duas camadas, a gente tem a parte externa, a parte interna e a parte intermembranar. Ou seja, a gente tem um espaço entre as membranas. Esses complexos vão estar na membrana interna e eles vão bombear elétrons para o espaço intermembranar. Então, isso aqui é um depósito de elétrons, tá? E aí, passa o NAD, passa o FAD, faz com que esses complexos funcionem e eles vão bombeando elétrons, vão bombeando elétrons, vão bombeando. Vai acumular pra caramba. Aí, a gente tem que recapitular algumas aulas. Lembra na aula de osmose que eu falei sobre os gradientes de concentração? Que, naturalmente, sem gasto de energia, as substâncias vão de onde tem mais para onde tem menos? É isso que acontece. se eu tenho nesse espaço intermembranar uma concentração gigantesca de elétrons, o que eles vão fazer? Eles vão querer voltar ou passar para fora. Mas, nenhuma membrana faz isso. Elas não permitem que esses elétrons passem. Sabe quem vai permitir os elétrons passar? Nosso complexo 5, a ATP sintetase. E aí, vem aquela força gigantesca de elétrons querendo passar. Vai fazer com que esse complexo funcione. E aí, a gente produz ATP. Matamos a respiração, tá? É a coisa mais simples do mundo. Então, vamos lá. Vamos ver os pormenores. O complexo 1, que também é chamado de NADH desidrogenase. ele vai receber a energia do NADH e ele vai bombear, por NADH que entra, ele vai bombear quatro elétrons para dentro da matriz. Parte da carga negativa vai sair, vai ser transferida pela coenzima Q ali para o complexo 3, que é o complexo do citocromo BC, ou a ubicnona. O complexo 2, que é essa coisinha verde no meio, ele vai receber a energia do FADH. Porém, o complexo 2, que também é o complexo succinato desidrogenase, ele não bombeia elétrons. Ele retira a energia do FAD, passa a energia para a coenzima Q e ela leva para o complexo 3. O complexo 3 vai recebendo essas energias, bombeia também quatro elétrons para a matriz mitocondrial. Parte da carga negativa que ele recebe, ele vai passar pela citocromo C, essa citocromo C vai levar para o complexo 4, que é o complexo citocromo C oxidase. E aí, ele vai bombear também mais elétrons para a matriz mitocondrial. Após o complexo 4, esses elétrons, essa carga negativa, ela vai ser utilizada para o oxigênio e vai formar água, tá? Depois que esse gradiente de concentração gigantesco é formado, aí a gente tem o complexo 5 funcionando, que é a nossa ATP sintase ou sintetase. Aqui, a gente vai fazer uma pausa, porque eu vou ter que dar um outro nome. A ATP sintetase, ela está inserida dentro do que ficou conhecido como teoria quimiosmótica, que nada mais é do que o processo que eu já expliquei. Devido ao gradiente de concentração, esses elétrons voltam por esse canal proteico formado pelo complexo 5 e essa pressão, essa força que elas fazem para passar faz com que esse complexo funcione. Como que esse complexo vai funcionar? Ele gira igual a uma turbina de hidrelétrica. Então, quando a molécula passa, esse complexo ele roda, essa força mecânica dele girando é convertida em energia química e essa energia química vai formar o ATP. Aí ele pega uma molécula de ADP e transforma em ATP, tá? Então, essa transformação de energia mecânica em energia química mediante o gradiente de concentração leva o nome de teoria quimiosmótica, tá? E garantiu o Nobel para o químico que descobriu ela. Então, só para a gente fechar e fazer um resumo do nosso metabolismo aeróbico. A glicose entra na nossa célula, no citossol ela vai ser quebrada através do processo que a gente conhece como glicólise, forma dois ácidos pirúvicos, dois NAD, e dois ATPs. Esse ácido pirúvico entra na mitocôndria, vai formar dois acetils com enzima, forma dois NAD, as duas moléculas de acetil com enzima vão rodar duas vezes o ciclo de Krebs, dentro desse ciclo forma dois GTP, ali tá como ATP também, vai formar dois FAD e seis NAD, todos esses NADs e FADs formados nesse processo, vai pra cadeia respiratória e vai produzir cerca de 26 ATPs, com mais dois da glicólise e dois GTP do ciclo de Krebs, a gente tem um total de 30 ATPs por molécula de glicose, tá? Guardem esse saldo. aqui eu vou deixar um bônus, que é os inibidores da respiração, vale vocês fazerem um link do cianeto, que ele foi amplamente usado como arma química, tá? E ele inibe a respiração, ele mata pessoas asfixiadas, porque ele praticamente acaba com a nossa cadeia respiratória, então fica a pesquisa e depois eu tenho acho que sete, são sete questões pra vocês resolverem e aí a gente pode estar conversando sobre elas e qualquer dúvida no nosso plantão, tá? Tô feliz que a gente voltou, eu espero que vocês estejam bem, espero que estejam conseguindo estudar, qualquer dúvida a gente tá à disposição. Tchau, tchau e boa aula!